Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a uma tag aqui, aquela ladainha à toa, né? A conversa aqui, tá muito comum. Ah, eu não, né? Tô enjoada de tantas tags, acho as tags repetitivas e de fato, elas o são, mas nem todas. E aí que eu tava assistindo aos vídeos recentes da minha timeline aqui no YouTube, dos canais que eu sigo, e eu vi um vídeo lá do Nina e Suas Letras, é um canal que eu adoro, já sigo há um bom tempo, super recomendo. Pra vocês, vou deixar esse vídeo, link pra ele aqui no card e no box descrição, tudo linkadinho, tudo, né, na descrição. E eu adorei essa tag, que é não li, mas... E aí vamos conversar sobre livros que eu ainda não li, mas... A primeira categoria é não li, mas... Quando ler, acho que eu vou chorar. E eu acho impossível eu, manteiga derretida que sou, não chorar lendo Uma Vida Pequena. Esse livro eu não tenho aqui na minha estante fisicamente, tá na... O livro físico, eu tenho ele físico, mas ficou lá na casa da minha mãe, em São Paulo. Eu não consegui trazer porque ele é um calhamaço, então sempre que eu penso, ah, vou levar na viagem de volta, não dá por conta disso. Esse é um livro calhamaço que traz muitas, mas muitas, pelo que eu entendi, das resenhas todas que já assisti, tragédias. E todo mundo que leu disse que o livro destruiu, assim, destruiu as emoções, a vida, as perspectivas, enfim. É um livro que todo mundo que leu diz ter chorado horrores. Então, se eu, canceriana, manteiga derretida que sou, não chorar, é que alguma coisa de errado tem aí. Não poderia ser um livro melhor para essa categoria. Aí pra segunda é, não li, mas estou quase lendo, nesse momento que eu estou gravando, final de junho. O vídeo pra vocês, eu estou quase lendo. Quando vocês estiverem assistindo, provavelmente eu já terei começado essa leitura, que é Middlemarch, da George Eliot. Nós leremos juntos. Então, está sendo uma leitura conjunta com vocês. Eu espero estar gostando muito. Mellory do Futuro, pelo amor de Deus, esteja gostando desse livro. É isso que dá gravar vídeos bem antes de eles irem ao ar, né? Mas, enfim, esse livro aqui é um grande clássico da literatura de língua inglesa. Fala sobre, aqui nós temos um resuminho, uma frase que o resume bem, um estudo da vida provinciana. Fala muito sobre o casamento, o matrimônio. Então, eu não vejo a hora de ler. Eu já comecei, na verdade, eu li as primeiras páginas. E eu já li um conto da George Eliot, que é O Véu Erguido. Esse foi uma das grandes surpresas do meu ano até o momento. Eu comentei isso em uma tag eu respondi recentemente, que é todas as leituras, não todas as leituras e as questões das leituras do primeiro semestre de 2022. Se você ainda não assistiu, está bem legal, assista aqui. Três, não li, mas já vi o filme. E aqui eu vou roubar. Eu vou colocar, vou mostrar para vocês, ó, um livro que eu já vi o filme, mas ainda não li, seguindo certinho a tag. Que é Não Me Abandone Jamais, do Ishiguro. Quem assistiu a esse vídeo do balanço das leituras do primeiro semestre de 2022, vai lembrar que eu já comentei sobre esse escritor. Eu mencionei ele porque eu li no primeiro semestre desse ano Os Vestígios do Dia. Aliás, eu não assisti a adaptação que até foi ganhadora do Oscar, Os Vestígios do Dia. Eu sei que foi um filme premiado, eu só não sei se recebeu o Oscar. Eu tomo a cabeça que sim, mas pode não ter sido também, porque minha memória... Enfim, é um novo autor aí para a minha listinha, eu não tinha lido esse ganhador de novel de literatura. Então, esse daqui, dizem que é muito bom também, assim como os outros tantos desses escritores. Bastante diferentes entre si, é o que me contaram. Leitores do Ishiguro, que já leram os livros dele, me contaram que seus livros são bem diferentes entre si. Mas eu já assisti a adaptação ao filme e muito triste, mas muito belo. Então, eu acho que isso vai acontecer com esse livro também. Espero gostar dele também. Mas, um livro que eu já li, mas não assisti a adaptação, poderia ter citado o outro, do Kazoo Ishiguro. Mas eu vou citar esse, porque eu quero dizer que eu não tenho vontade de assistir A Laranja Mecânica. Nunca tive. Eu tenho uma certa barreira com esse filme. E eu acho que muitos de vocês que adoram o filme, porque esse filme tem uma fanbase, vão me apedrejar agora nesse momento. Mas eu tenho um certo receio, né, porque o livro é muito forte, a história, aliás, é muito forte. E dizem que o filme também, até dizem que o filme é bem mais. Eu gostei muito desse livro. Acho que já tem uma resenha pra ele, eu fiz uma resenha mais anos atrás, porque essa leitura é bem antiga. Então, Melody Booktuber Antiga, vocês me perdoem por isso, né. É difícil isso pra quem tá há muito tempo se expondo na internet, mas isso acontece. Então, tá aqui um outro livro que eu quis inserir na tag e roubar um pouquinho, pra conversar um pouquinho mais com vocês, porque eu sou dessa. Essa daqui eu amei. Amei. Porque eu acho que tem tudo a ver com nós, leitores, que ficamos aí tentando prever o futuro, né. Não li, mas acho que vou amar. A gente sempre tem, gente. Aqueles autores que a gente olha, ou até mesmo os livros que a gente olha e fala, hum, isso daí tá me cheirando bom, hein. Não vai dar ruim, vai dar bom. E assim a gente espera que dê. Não sempre dá. Geralmente as expectativas elas não são superadas. Pelo contrário, né. E aí que estão as maiores quebras de expectativa dos leitores. Causa uns estragos aí. Enfim, eu trouxe dois aqui. Ou quatro. Que você, fanbase também, de O Senhor dos Anéis preferir. Mas vou ter como duas histórias, tá bem? A primeira delas é As Horas Nuas, da Lígia Fagundes Telles. Olha, é um pouco arriscado, né. Mas pela premissa do livro, que tem um narrador que não é um ser humano. E pelo que eu tenho lido de Lígia Fagundes Telles, eu espero gostar muito desse livro. Eu acho que eu vou amá-lo. Mas não sei, né. É o último que ela escreveu e publicou, dos romances. E me parece bem interessante. Eu não vou dizer quem é o narrador, um dos narradores. Eu acho que é um dos narradores. Não li, né. Mas eu sei que tem um narrador aqui que é bem interessante. Não vou dizer qual é, porque... Sei lá. Eu acho que não é spoiler. Ah, alternando diferentes vozes e pontos de vista. Não, mas eu... Ah, diz aqui sim. O gato Raul, lúcida testemunha, narra de seu posto de observação, privilegiado à decadência de sua dona. Ao mesmo tempo em que procura reconstituir suas próprias encarnações humanas passadas. Ai, eu quero muito esse livro. Sério. Dos romances da Lígia, é o que eu ainda não li. Então, eu vou ler esse ano, hein. Vou ler. E também, um outro livro que... Uma outra história que eu quero muito ler, assim, que eu ainda não li, mas que eu acho que eu vou amar. É o Senhor dos Anéis. E aqui eu trouxe a minha coleçãozinha linda, maravilhosa. Eu acho que é das mais bonitas que nós temos publicadas aqui no Brasil. Eu acho que é a mais bonita. Então, eu acho que é um super clássico, né, gente. Eu já li O Hobbit. Eu amei. Então, não que uma coisa signifique a outra. Mas, sério, eu acho que é mais um desejo de que isso role, né, de que eu goste mesmo do que outra coisa. Não li, mas já comprei. E aí, eu fiquei pensando, se eu não comprei, como que eu teria lido mais livros de biblioteca, né? E eu já fui muito leitora de livros de biblioteca. Mas, eu decidi colocar um livro super lançamento, né, contrariando um pouco essa minha lógica ao ler e interpretar essas categorias. Eu quis colocar esse livro porque eu sei pouco dele. Ele é um super lançamento, que é o Sobrevidas, do ganhador do Nobel de Literatura do ano passado, o Abdul Hazak Gurnah. Ainda vou aprender certinho a pronúncia do nome. Mas, é basicamente porque foi o Nobel de Literatura do ano passado, assim. E porque todo mundo que já leu o original me disse ter amado também. Então, é uma indicação por conta do prêmio, mas também das pessoas que já leram e que eu sei que tem gostos literários muito parecidos com o meu. Então, tá aqui, ainda não li. Se você já leu, me conta aí. E, por fim, não li, mas todo mundo me recomenda. Todo mundo recomenda, todo mundo me recomenda. Que é Pachinko, Pachinko, não sei pronunciar. Acho que é Pachinko, né? É da Min Jin Lee. Não vejo a hora de ler um calhamaço, por isso que ele ainda não foi lido. Mas, eu não vejo a hora de ler. Eu acho que, lendo um pouquinho a premissa do livro, tem muito a minha cara. Mas, todo mundo que leu gostou. Uma das minhas maiores amigas, assim, da graduação da faculdade. Amou. Então, gente, é só correr pro abraço, né? Me diga aí se você já leu esse livro. Eu quero muito também ler por conta da adaptação. Sai uma série pra esse livro. Então, será lido também. Ainda não li, mas eu quero muito ler. Porque todo mundo me recomenda. E esses foram os livros. É uma tag até que rapidinha, né? Mas eu gostei, achei bem interessante, sim. Bem diferente do que eu já respondi pra vocês em forma de tag. Espero que vocês tenham gostado. E se você já leu algum desses livros, me conte nos comentários. Mesmo que seja Senhor dos Anéis. Porque eu sei que muitos de vocês já leram. Porque a fanbase, assim, é gigantesca. Mas vamos conversar sobre essas leituras. Eu gosto de fazer tags justamente para conversar com vocês. Então, se vocês quiserem responder também, me contarem o que vocês encaixariam pra cada uma das categorias, me conte aqui nos comentários. Muito obrigada aos madrinhos que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. Muito obrigada por vocês fazerem parte do Literaturice, da história do Literaturice. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.